Este Flos News tem o patrocínio da TAP Portugal. Afinal havia uma, ela, que é a outra, portanto afinal havia outra, e ela vem cantar aqui no dia de São Valentim, fazendo jus da sua capacidade de cantora romântica fantástica que nós conhecemos há muitos anos, com grandes sucessos na música. O espetáculo é já este domingo, Mónica acabou de chegar, chegadinha de fresco, vamos dizer boa noite a toda a gente e vamos para já desejar um grande espetáculo que com certeza vais apresentar. Claro que sim, antes de mais, muito boa noite, muito obrigada pelo convite para partilhar este dia de São Valentim convosco e é óbvio que haverá o Afinal Havia Outra, o Naminha Cama Com Ela e muito mais outras músicas que se calhar não são tão conhecidas, mas são igualmente românticas. Isso é um parte do teu portfólio, que é enorme. E o que é importante também referir é que o Cupido vai estar aqui no Mediterranean Matter, ela vem com toda a vontade de fazer ainda mais com que as pessoas fiquem com aquela emoção toda do dia de São Valentim, que é muito amor, muito carinho, muita coisinha querida, e portanto, com certeza absoluta que o espetáculo vai ser muito grande, já está praticamente esgotado. Este domingo, portanto, dia de São Valentim, o Valentine's Day à americana, com ela a cabidinha de chegar, a Mónica Sintra, que vai com certeza absoluta deliciar os presentes com canções do seu vastíssimo repertório. O que é que tu fizeste nos últimos dois anos? Porque a gente já não vai falar bem há três. Sim. Não editei nenhum CD, mas fui editando alguns temas e fui colocando apenas em plataformas digitais, para poder ter temas novos para apresentar. Entretanto, estou a fazer também uma peça de teatro infantil, a Bela Adromecida, que se faz de fada boazinha. Gostas? Gosto muito. Trabalhar com crianças é muito engraçado. Elas não têm filtro e então ou gostam ou não gostam, não é? E acaba por ser, aquilo também é um musical, portanto, participo enquanto atriz, entre aspas, que eu não sou atriz, mas também a cantar. E é isso que tenho feito durante este tempo. Exatamente. Portanto, aproveito já também a deixa para lhe dizer que, quando se fala em dia de São Valentim, não é só casais, nem marido e mulher, nem só irmão e irmã, pode trazer também as crianças, porque, afinal, o dia é um dia de amor e diz respeito a toda a família. Não esquece, este domingo, aqui no Mediterrâneo na Minara, já quase, quase, quase escutado. Muito obrigado, Mónica. Obrigada, eu. Até lá. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal.